Música Olá amiguinhos e amiguinhas do canal PID.net Estou por aqui para gravar um vídeo curto para vocês, tá? Hoje não é nenhuma escuta de balão no momento É só para mostrar isso para vocês, tá? Que hoje tirei o dia para dar umas voltas lá na rua 25 de março Que eu moro aqui em São Paulo Então lá no centro eu acabei achando isso daqui Para quem não conhece, que eu não conhecia Isso daqui nada mais nada menos é que um compressor de balões Ou inflador de balões Aí você dá o nome que vocês quiserem, né? A princípio ele só é somente para os balões do tipo 260 e 160 Eu gostei porque a mocinha fez um teste lá para mim E eu achei muito interessante Aqui no canal, como eu só faço esculturas 260 E algumas 160 Então por que não comprar uma para poder usar, né? E eu achei interessante A princípio ele veio nessa caixa aqui Tá? Ele é um produto chinês Então não sei se vai ter uma curta, média ou longa duração A princípio assim, aqui na caixa vem inscrição de portátil Mas de portátil, essa versão que eu comprei não tem nada Porque ela é somente conectada na energia elétrica, na fonte que veio Mas eu vi no site do fabricante, que fica no AliExpress Que eles tem uma versão de 12 volts Ou seja, a brincadeira acaba sendo mais divertida, né? Que você pode fazer em qualquer lugar Então a princípio assim, na caixa veio a fonte Veio aqui 4 bicos, né? De balões Sendo para balões 160 E também um pouquinho mais largo que é o 260 E ele veio também um cinto, né? Que é o mesmo cinto aqui que aparece aqui na caixa Que você pode ficar livre, né? Que eu vou usar numa bancada aqui Para poder fazer os vídeos Mas na verdade você pode colocar ele no ombro Uma extensão No caso, essa versão aqui Com alguma extensão elétrica De fio Que aí você pode fazer em qualquer lugar, né? Então a princípio assim Eu vou fazer aqui um vídeo rápido para vocês Só do assinamento lá Foi o que a vendedora me passou Que é o que me deixou Interessado por ele, tá? Então assim Vou conectar ele aqui na energia elétrica Vou pegar aqui a fonte No caso aqui eu peguei o modelo de 110 volts, né? Coloquei a fonte Deixei aqui uma extensão pronta Aqui para a gente poder usar Certo? E a princípio é que assim Ele tem uma chave aqui, né? De duas posições É porque A gente pode Podemos inflar os balões Usando o método do botão Ou assim como alguns Infladores do mercado O assinamento pode ser também Pelo bico Então a princípio aqui Eu vou conectar aqui um O bico de 260 Aqui na rosquinha aqui Uma rosqueada aqui fácil E aqui o chaveamento é o seguinte Coloco aqui na posição 1 Eu vou fazer o Vou inflar os balões Apertando o bico E o chaveamento número 2 Eu vou usar o batom vermelho Tá? Ele não faz muito barulho Por ele ser pequenininho O motorzinho dele não sei Quantos watts que funciona, tá? Mas a princípio é que Como eu já coloquei aqui O Dizem 60 Então eu vou fazer a demonstração Aqui pra vocês, tá? No caso aqui O acionamento eu vou fazer Via botão Então eu vou colocar aqui O balãozinho Certo? E Apertar Ele tá inflando o balão Então acho que ele acaba Inflando o balão Aqui Inflei todo ele Falta um pouquinho do ar E Amarrei Tá? Então assim Enflita do balão Foi Eu acredito que Se sente bem rápido, né? Porque Só faz essa função mesmo Então ele acabou Inflando bem rapidinho E Eu vou inflar agora Pra vocês aqui Um balão Do Do tipo 160 Também tem aqui Disponível Então nesse caso aqui Eu vou só trocar o bico, tá? Então Susquear Colocando um novo aqui Certo? E Vou fazer agora O acionamento Pelo outro lado Que eu vou pegar Aqui e colocar No chaveamento Número 1 E eu vou colocar Via bico aqui Certo? Então Uma vez Coloquei o balão aqui Tô apertando Apertei Acabou inflando Todo o balão Ou seja Acho que pra inflar O balão 160 É mais rápido ainda Tô dando um nozinho aqui Só pra deixar aqui Do ladinho aqui Beleza? Tudo bem? Então é isso pessoal Espero que vocês Pra quem não conhecia também Acabar conhecendo agora E se vocês quiserem Pra quem mora em São Paulo Na verdade Porque Acabei vendo No site Não tem Eu queria passar a informação completa Esse inflador aqui Eu comprei Nas lojas Matsumoto Que ela fica Na Barão de Dupla Acho que é no número Eu não me recordo agora Ah, número 39 Acabei de ver aqui Na colinha aqui Então Pra quem mora em São Paulo E quiser dar uma conferida Por lá É só ir lá Ver lá E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Que isso aqui é uma novidade Aqui pro site Que agora as esculturas Eu vou fazer com ele E espero que já Os próximos vídeos Sejam já de novas esculturas Que eu já tenho alguns projetos E agora nós vamos Adicionar ele aí No site Então é isso pessoal Então Um forte abraço a todos aí E até a próxima agora Abraço Tchau, tchau